Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa também o seu like e me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. Agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí mais uma vez uma excelente terça-feira para todos nós. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Hoje um vídeo repleto de novidades, então fica até o final para você entender tudo isso aí 100% atualizado, tá bom? Vamos começar falando com uma proposta milionária que chegou ao tricolor paulista pelo nosso zagueiro Beraldo. Vale lembrar que ele completou 20 anos recentemente, né? Há pouco tempo o Beraldo fez 20 anos, então, mano, tá muito jovem, é titular de uma das maiores equipes aí do mundo, campeão de Copa do Brasil, obviamente o passe tá valorizado. E a equipe do Leicester, da Inglaterra, vocês conhecem, né? Recentemente aí, alguns anos atrás, foram campeões da Premier League, surpreendentemente. Hoje estão na segunda divisão da Inglaterra, mas muito, muito, muito provavelmente vão voltar para a Premier League porque estão fazendo aí uma campanha boa. E eles ofereceram 20 milhões de euros pelo Beraldo, o que dá mais de 105 milhões de reais. E aí, tá bem pago pelo Beraldo? Você esperava mais? Você acha que o São Paulo se superou aí? Dá para a gente segurar um pouquinho e vender para outro clube? Dá para esperar uma proposta melhor? O que você acha dessa proposta, como eu disse aí, mais de 100 milhões de reais pelo nosso zagueiro? São Paulo espera fazer essa venda, seja dele, do Pablo Maia, do Wellington, de alguma outra peça aí, para conseguir fechar o caixa, conseguir fechar a meta de 2023 e começar o ano de 2024 pensando grande. Eu acho que o São Paulo poderia pedir um pouquinho mais, pelo menos chegando aí perto dos 25 milhões, mas a gente manter ainda uma porcentagem de uma venda futura, porque a gente sabe que o Beraldo é um zagueiro que vai despontar aí no futebol europeu. Então, acredito que São Paulo possa conseguir pelo menos mais um pouquinho aí. E muita gente falando sobre o destino, né? O Beraldo poderia arrumar uma outra equipe aí. O Leicester é uma equipe de segundo escalão, vamos dizer assim, do futebol europeu. Neste momento não está nem na primeira divisão do futebol inglês, mas vamos aguardar, né? Vale lembrar que não é a única proposta, né? Foi a proposta que chegou aí, que mais agradou ao tricolor, mas é uma negociação que caminha aí, que pode ter um desfecho positivo aí nesses próximos dias. Deixando nos comentários a sua opinião. Vamos de notícia boa? Vamos de notícia boa. A equipe do Botafogo, né? Que já está planejando a Libertadores do ano que vem, ainda tem uma rodada, né? Para saber se vai direto para a fase de grupo ou se disputa a pré-Libertadores, indicou a contratação pelo técnico Thiago Nunes do meio campista Nicão, né? É ele mesmo, né? Jogador do São Paulo ainda, né? Vale lembrar que ele está emprestado ao Cruzeiro, né? O Nicão voltaria ao São Paulo em janeiro, mas foi pedido a contratação dele pelo Thiago Nunes, né? Vale lembrar que eles trabalharam juntos no Atlético Paranaense, foram campeões e tudo mais. Já se conhecem, já tem essa intimidade, já tem uma amizade. Então o Nicão, ano que vem, graças a Deus, pode vestir a camisa do Botafogo. Tomara que seja uma negociação definitiva, né? São Paulo, não sei se vai tomar esse cuidado aí de emprestar, se negociar definitivamente. Vamos aguardar, mas para mim uma baita notícia, né? Porque eu comecei a acompanhar aí que o Dorival estava chamando o Nicão de volta. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Foi uma das piores contratações do São Paulo. Os caras querem mais uma vez. Não dá para errar duas vezes, né, mano? Então, Nicão no Botafogo é uma negociação que pode acontecer aí muito, muito em breve. Beleza, galera? Então, término do Campeonato Brasileiro. Vai chegar com muita novidade, né? O Campeonato termina amanhã, vale ressaltar que nesta quarta-feira tem a última rodada. Todas as equipes jogam no mesmo horário. Então o Campeonato vai conhecer aí quem vai ser a equipe rebaixada, quem vai ser o campeão. G4, vaga de Libertadores, vaga de Sul-Americana. Amanhã termina tudo, rapaziada. E aí depois os times começam o planejamento de 2024, negociações. Muita coisa vai acontecer com muitas contratações, chegadas e saídas. E é sobre saída que a gente vai começar a falar agora, né? Já estou adiantando para vocês, mano. Acho que já tem cerca de dois meses, né? Que o São Paulo terá uma barca gigantesca de saída, né? Pelo menos 11 aumentou, né? Eu tinha falado 10, mas agora pelo menos 11 jogadores deixarão o nosso clube, né? Porque a gente está atento aí também a outras informações, né? E o primeiro nome que a gente vai falar agora é o do Alexandre Pato, galera. Infelizmente, para quem gosta do Pato aí, para quem esperava uma terceira passagem de sucesso, isso não aconteceu. O jogador acabou sofrendo com lesão. Quando esteve bem fisicamente, muitas das vezes nem era relacionado para a partida. Ficava no banco ou nem entrava. Então, muitas coisas aconteceram com o Pato. Acabou fazendo um gol contra o Santos, né? No Clássico, né? Cercou a gente de expectativas, mas depois realmente não apareceu. E agora o Pato estuda o seu futuro, né? Se ele procura uma nova equipe ou se ele vai se aposentar. Exatamente. O Pato está fazendo essa avaliação aí, mas em 2024 não veste a camisa do São Paulo. Então, o Alexandre Pato, de saída aí para o ano que vem, o que você acha, galera? Você acha que dava para ter aproveitado mais? Você acha que dava aí para o jogador ficar mais um tempinho, pelo menos no Campeonato Paulista, né? Quero saber a sua opinião aí. Muita gente falando, ah, dá o Campeonato Paulista aí para o Alexandre Pato para ver se ele realmente vinga, né? Porque o Paulista é uma fase de teste, né? O início da temporada, muitos jogadores estão voltando. Então, seria uma fase de teste aí para o Alexandre Pato, mas provavelmente isso não vai acontecer. Outra informação, Luan não deve mesmo ficar, né? O Luan estava querendo permanecer, mostrar o seu valor. A gente viu em tese aí que o jogador poderia ter sido oferecido ao Grêmio em uma negociação envolvendo o Ferreirinha, mas não fica. E é que são Mendes? Não fica. Gabi Neves? Dúvida. Belém e Valse, dois zagueiros revelados por Cotia? Não devem ficar. Rai Ramos e Felipe Alves? Não devem ficar. Erisson, David e Marcos Paulo? Não deve ficar. Pedro Vilhena? Jogador aí revelado pelas nossas categorias de base? Não deve ficar. Vale lembrar que ele tem contrato até o meio do ano que vem e o São Paulo deve emprestá-lo no Campeonato Paulista para saber aí se renova ou não com o atleta. Então, se ele fizer um Campeonato Paulista que não é bom, pode ser que ele não tenha aí o seu contrato renovado com o São Paulo. E alguns outros nomes também, galera. Exatamente, a gente está adiantando aí para vocês. Realmente uma barca, né? Muitos nomes vão deixar a nossa equipe, né? Muita gente perguntando aí sobre o Luiz Gustavo, né? Sobre o anúncio, se a negociação melou, se não sei o que, rapaziada. Não. Apenas foi adiado o anúncio oficial nas redes sociais do São Paulo. Por quê? Primeiro, pelo término do Campeonato Brasileiro, né? Então, a gente imaginava que o Campeonato termina quarta, na quinta-feira mais ou menos ali o jogador será anunciado. Mas não, foi adiado mais uma vez por conta das eleições, galera. Vale lembrar que sexta-feira tem as eleições presidenciais da nossa equipe, né? Então, a gente vai conhecer o Júlio Casares como novo presidente novamente, né? Só tem ele de candidato. Então, é apenas protocolo. E aí, depois, provavelmente no final de semana, nós teremos o anúncio oficial do Luiz Gustavo. Então, aguardem mais um pouco, né? A gente já está aguardando faz tempo, né? Mas teremos que aguardar mais um pouco para termos a confirmação. Muita gente perguntando se melou. Não melou a negociação. Apenas essas questões de datas, tá bom, galera? Então, depois do Campeonato Brasileiro e agora depois das eleições que vai acontecer nesta sexta-feira, no próximo dia 8, né? Hoje, dia 5 aí desse último mês do ano. Então, dia 8, teremos aí a confirmação de mais 3 anos de mandato de Júlio Casares. Para você, tá ok? Para você, o Casares merece aí essa nova oportunidade, vamos dizer assim, né? De ser reeleito, de ficar mais 3 anos no comando do São Paulo? Deixa aí nos comentários sua opinião. Galera, o São Paulo está treinando, né? Segue os preparativos para essa última rodada. E a expectativa é de que agora, que o São Paulo já confirmou que não vai ser rebaixado, é de que nós tenhamos algumas surpresas na escalação. A gente já viu, por exemplo, o Henrique, né? Um garoto que está fazendo muito sucesso no Sub-17, treinando com os profissionais, e ele pode aparecer aí, tá bom? Esses treinos, pode ser que ele não apareça na última rodada, mas já indica que ano que vem o garoto inicia aí, pode iniciar a pré-temporada com o elenco profissional, junto com o Thales Vander, junto com o William Gomes e junto com alguns outros garotos também, né? O São Paulo tem ideias, né? Preparativos, tanto para agora, né? Tanto que o William Gomes já jogou duas partidas como profissional, assim como o Thales Vander, o Henrique já aparece nos treinamentos. Então, tem preparativo para alguns garotos iniciarem a pré-temporada com a equipe, e tem preparativo para alguns outros garotos que se destacarem na Copinha, integrem a nossa equipe profissional. Então, vamos ficar de olho, porque a cada dia que vai passando aí, nós vamos tendo muitas novidades, principalmente nos treinamentos, né? Desses garotos aí que vêm vindo da base. Com essa barca de saída, obviamente, alguns nomes também vão surgir, e temos muitos nomes bons, né? Só o Sub-17... Mano, quem acompanha a base sabe do que eu estou falando, o Sub-17 é uma das maiores gerações do país. É muita molecada boa de bola. O próprio William Gomes, que já estreou aí, quase fez um golaço contra o Atlético Mineiro, o Henrique, o Rian Francisco, o goleiro João. Mano, é muita molecada boa. O Sub-20, o próprio Thales Wander, né? Que tem 23 gols aí nessa temporada. O Ibali, o Kim Faisal, né? Que são dois africanos aí que o São Paulo trouxe, que jogam muita bola. Então, é um time muito diferente, e é um time que, com certeza, vai trazer muitos talentos para o nosso elenco profissional no ano que vem. Então, vamos aguardar. O Henrique é uma grata surpresa. Vale lembrar que ele tem uma multa de mais de 200 milhões, e o Bayern de Munique estava de olho nele, rapaziada. Recentemente, o Bayern de Munique estava analisando aí a situação do nosso atacante de apenas 17 anos. Ele é ponto, ele é daqueles mais rápidos. Ele tem uma característica diferente do William, né? Eu acho que o William, ele é um pouco mais técnico ali. Ele joga mais para o meio, né? Ele joga aberto, sim. Mas, se a gente for pegar os jogos do William, ele dá muitas assistências, muitos passos bons, né? O William já é aquele jogador mais de velocidade. Então, temos características muito boas para a gente aproveitar durante muitos anos nessa garotada que vem surgindo, beleza? Então, se você é novo no canal e quer ficar por dentro de tudo, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que está nos acompanhando, dá aquela moral para a gente, deixando o like nesse vídeo e os comentários com as suas opiniões. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!